Ah, lá em cima também, viu, todo mundo levantando a mão Iguitaba Iguitaba Agora ficou bom Já cansada no meio da brincadeira E dançando, parado com o caço Segurei Bastiana pelo braço E gritei, não faço a sujeira O chachado esquentou na garrafeira Bastiana não deu mais pra caço Iguitaba